E aí pessoal, ligado no canal MBPlayer, aqui quem fala é o Costello e seja muito bem-vindo ao canal se você for novo por aqui. Já se inscreva aí e deixa o like aí no vídeo, que o like né mano, é o termômetro aí pra eu saber se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo que eu vou apresentar agora pra vocês, beleza? Então ativa o sininho e se você ainda não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho, aquela coisa toda pra você não perder nenhuma notificação aqui do nosso canal, né? Que tá vindo coisa nova por aí, então hoje eu vou falar desse carinha aqui, o GameSeer T4 Pro, beleza? O que me levou a comprar esse controle aqui, mano, eu vi vídeos na internet, vi algumas informações aí em sites de tecnologia, né? Falando sobre esse carinha aqui, então decidi comprar ele, né? O preço não foi muito agradável, né mano? Eu esperava pagar menos nesse joystick, porém não encontrei promoções mais interessantes, então esse carinha aqui a princípio valeu a pena, mano. Por quê? Eu vou dizer as minhas considerações então sobre esse controle. Primeiramente vou falar algumas características deles e algumas especificações, beleza? Como vocês podem ver aqui, começando já de cara aqui, o carregador dele. É USB tipo C, então isso já é muito bom, que eu tive muitos problemas aí com entradas mini USB, então USB tipo C já é uma conexão mais atual, né? Então isso já é um ponto positivo aí sobre esse joystick, né mano? Primeiro vou mostrar a embalagem dele, a embalagem que eu achei muito top, beleza? Olha só, ela é bem bonita, né mano? Ela tem esse efeito reflexivo aqui no controle e nas letras aí da caixa, né? Então aqui do lado da caixa tem algumas especificações aqui sobre o controle, né? Aqui atrás também, já vou ler aí pra vocês, que ele tem suporte com Nintendo Switch, né mano? Ele tem suporte pra iOS, Android, PC e Switch. Ele tem giroscópio em seis direções aqui, mano, então sim, ele tem sensor de movimento aqui. Então ele tem sensor de movimento. Ele tem quatro botõezinhos aqui, aqui embaixo, ó. Que vocês também podem configurar através do software da GameSir. É, quatro botãozinhos de macro aí, beleza? E, cara, falando um pouco mais da embalagem, né? O DOM eu já conectei ali no PC, então eu não vou acabar não mostrando o DOM agora. E assim, cara, a conectividade do DOM foi bem rápida, bem eficiente, assim. Eu mal conectei o DOM ali, o Windows já reconheceu, já instalou os drivers ali. E foi só eu ligar o controle aqui que o PC já reconheceu, beleza? Ah, então vamos lá. O que que vem dentro da caixa aqui, rapaziada? É uma caixa bem reforçada, assim, ó. Eu gostei bastante, assim, do material da caixa. Um material bem bom. É um papelãozinho, assim, um pouco mais grosso, né? Ah, na caixa vem esses adesivos aqui, né? Da GameSir. O adesivo aí do galo da GameSir, beleza? Você vai poder colar no seu carro, no caderno, no PC aí, no gabinete, né? Colar na sua testa, se você quiser. E o manuel. O famoso manuel do produto, né? Opa, esse é o manuel do GameSir. E aqui o certificado de garantia, né? Da GameSir. E o cabo USB de um metro, cabo USB tipo C. E lembrando que esse cabo USB aqui, que vem junto com o produto, né? Junto com o controle, ele não serve somente para carregar. Serve para você jogar no PC também, porque ele tem linha de transferência de dados. Então, é muito bom. Muito bom isso. Que, às vezes, vem um cabo USB que é só para carregar a bagaça ali, né, mano? E esse aqui, não. Esse aqui, ele vem com uma linha de transmissão de dados que tu consegue jogar aí no seu PC. E aqui, mano, temos o suportezinho para celular, né? Para... Olha só as minhas olheiras, cara. Que loucura, velho. Mas é isso aí, rapaziada. Tem o suportezinho aí para celular, beleza? Que você pode estar conectando o celular no seu GameSir. Não vi outra utilidade para essa paradinha aqui, a não ser conectar o celular no GameSir, beleza? Mas, logo, logo, eu descubro para ver se tem alguma outra utilidade essa paradinha aqui, beleza? Então, deixa eu guardar aqui as coisinhas todas aqui. Deixa eu só botar aqui de volta aqui. E agora, vamos falar do GameSir em si, né, mano? GameSir, GameSir, seja lá como você quiser chamar esse controle. Caras, eu vou ligar aqui para ficar mais... Mais visualizável o negócio. Quando você liga, ele dá uma vibraçãozinha, né? Inclusive, ele tem um vibrador de cada lado aqui. E esse aqui é ele ligado aí com as luzinhas, beleza? Vocês podem ver, mano, as teclas B, Y, X e A, elas são muito boas o aperto delas aqui, né, mano? Você sente o clique e não é um botão nem muito duro, nem muito macio. Mas, é bem confortável, assim, de apertar os botões, de pressionar eles. Os analógicos aqui, né, mano? Eles são bem confortáveis também, são bem levezinhos. E tu sente a precisão do analógico. Tu sente a precisão na hora que você movimenta o analógico aqui. Você já sente a precisão desses botões, caras. O direcional também, ele é muito bom. Ele vem dentro dessa estruturinha aqui, né? Arredondada aqui, que também deixa muito, muito preciso o direcional. A gente tem os dois botões de gatilho aqui, né? Que eles têm uma certa distância, o aperto aqui, né? O aperto final ali. E isso aqui, caras, eu vou dizer pra vocês, eu já testei no GTA, né? E quanto mais fundo você aperta, mais acelera o carro. Então, se você deixar meio apertado assim, o carro vai andar devagarinho, tá ligado? Vai andar no ritmo dos botes ali da cidade. Então, quanto maior for o... Quanto mais fundo você pressionar, mais rápido vai o carro ali no GTA. Então, joguei o eFootball com ele, caras. Gostei muito, é muito preciso. Não senti nenhum delay jogando com ele sem fio, né? Não senti nenhum delay. Inclusive, a conectividade dele, ele é... Ele se conecta tanto com Wi-Fi quanto com Bluetooth. Então, é uma boa conectividade. É uma banda de 2,4 GHz. É uma banda de 2,4 GHz aí, que não deixa nem pouco a desejar, manos. Aqui embaixo vocês podem ver que ele tem tipo um... Um mapinha de como você realiza aí o pareamento. Caso você perder o pareamento aí com o seu PC... Ó, A mais Home é pra Android. Y mais Home é pra Switch, né, manos? B mais Home é pra iOS. E X mais Home é pra PC. É pra PC. Então, é uma conectividade bem forte aí. Gostei bastante, manos. Gostei bastante. A bateria dele é de 6 miliamperes... A 600 miliamperes horas. Isso dá mais ou menos, mais ou menos, assim... Umas 6 horas de jogatina. Então, a bateria dura bastante mesmo. E as luzinhas ligadas. Mesmo com as luzinhas ligadas aí, a bateria dura bastante, beleza? Então, basicamente, manos. Basicamente é isso que eu tinha pra falar desse carinha. Ah, a estrutura dele, né? Eu falei do design. O design dele aqui, o formato do controle, né? Ele é inspirado no joystick Pro aí do Nintendo Switch. Então, ele é inspirado no desenho do joystick do Nintendo Switch ali, o modelo Pro. E aqui vocês podem ver que ele tem uma saliência aqui, ó. É tipo... É uma... Não sei explicar, mas... Ele é áspero aqui embaixo, ó. Isso aqui, cara... É muito bom na pegada aqui, que daí o controle não resbala da mão. E... E dá pra ver que ele encaixa direitinho aqui na minha mão, ó. Ele se encaixa direitinho, rapaziada. É muito bom esse controle. Super recomendo, mas... Se você encontrar por um valor mais em conta do que eu encontrei... Eu paguei, eu acho que é 200 e pouquinho ali. Mas se você encontrar por um valor mais em conta aí, vale muito a pena. Se você pagar um pouquinho mais caro também, vale muito a pena. Vale cada centavo gasto aí, nesse controlezinha aí da GameSir, beleza? Vale cada centavo gasto. E eu vou fazer logo mais testes, né? Com esse controle que eu vou postar testes aí no canal. Vou também verificar aí a questão da durabilidade, né? Daqui a seis meses, talvez eu trago outro vídeo aí falando desse carinha aqui. E eu gostaria já de deixar o convite pra vocês. Se vocês não assistiram o vídeo anterior. Eu falei do meu... Do meu terrorzinho aqui, né? O do meu Frankenstein aqui. O Ipiga 9068. Eu vou deixar aí no card, né? Inclusive o Ipiga aí tá todo detonado aí. Mas eu falei um pouquinho desse cara aqui. Que era o meu controle antigo aí. Que eu joguei aí durante três anos aí com esse cara aí. Mas agora ele já tá bem detonado mesmo. E... Também vou deixar aí no card, né? Pra... Pra quem joga com o Ipiga aí. Com controle genérico. Como configurar o X Output. Lembrando que esse cara aqui não precisa de programas de terceiros. Pra você tá jogando com ele. Então esquece X Output. Esquece X360 CE. Esquece o SCP Talk Kit. Então tu não precisa usar programas de terceiro pra jogar com esse cara aqui, beleza? Ele é reconhecido pelo Windows ali. Com controle de Xbox. Então mesmo ele tem design de Switch. Ele é reconhecido como controle de Xbox, beleza? E... Também... Se você chegou até aqui e não deixou o like. Deixa o like aí, mano. O like é o termômetro aí. Pra eu trazer mais vídeos como esse aqui para o canal, beleza? E também... Logo mais. Logo em seguida aí. Eu vou estar lançando um novo canal aí. Que é só... Gameplay de eFootball. Eu vou criar outro canal aí. Então ative o sininho pra... Nesse canal aqui. Pra não perder nenhuma notificação. Que é assim que sair o novo canal lá. Eu vou divulgar por esse canal aqui. Beleza? E também... Logo mais vai chegar o Xeon. Só que eu não vou falar qual é o Xeon que vai chegar aqui no canal, beleza? Então ativa o sininho aí. Que logo mais vai ter o review de um Xeon com uma RX 580 de 8GB e de 2048 Steam Processors. Que é a minha RX 580, né? Como vocês acompanharam nos vídeos anteriores aí da RX 580. O meu FX 6300 tá passando trabalho. Então tá na hora de trocar, né? Então é isso aí, rapaziada. Ative o sininho. Deixa o like. Se inscreva e até a próxima. Fique com Deus e falou!